Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, uma hora eu vou ter que encontrar mesmo Mas bem, essas armas na verdade são mais melee Por causa que elas não causam dano nem nada Mas elas vão te ajudar bastante Bom, eu equipei aqui o meu robô com 3 armas diferentes Pra mostrar o que mudou nelas Então eu vou entrar aqui no Mars Que de treino, que de... Contra a boot, só pra mostrar como que fica um robô Com esses 3 tipos de armas São as 3 primárias armas de combate do Robocraft Que é SMG, Plasma e Sniper Então eu vou mostrar aqui a diferença Entre os 3 tipos de armas E o que mudou do jeito antigo pro jeito novo E agora, por causa que todas elas foram mudadas A única arma realmente que não foi alterada Em nada, até agora Foi... Foi o lança-míssel O lança-míssel é a última arma que saiu Ela não foi alterada em nada Bom, na Wiki dizia que agora as SMG usam uma espécie de mana Todas as armas vão usar uma espécie de mana Que são essas duas barrinhas em volta aqui dessa mira Que parruda, que ficou enorme essa mira, na moral Você pode atirar Ela vai consumir um pouco dessa energia Além de ela ter um delay Que não mudou muita coisa Mas... O tiro ficaram menos sólidos Mas agora também Os tiros causam um pouco mais de dano Que legal A gente também pode alterar As armas que a gente pode usar É claro, a plasma usam muito mais Muito mais essa mana Bom, vou dar uma corrida aqui Fica se tá foda A gente também pode... Tem uma diferença também na Sniper A Sniper não tá tão boa Mas bom, vou mostrar aqui todas essas armas aqui pra vocês Só pedir que essa coisa me mate Ah, e aí a gente vai curando também Enquanto a gente não tomar tiro Enquanto a gente tomar tiro A gente vai começar a parar de curar Ó, viu? Tomei um tiro e parou de curar Também temos o escudo Que eu posso chegar aqui na cara do inimigo E meter bala nele Esse escudo vai durar um pouco Ó, viu? Eles não conseguem acertar a gente Enquanto o escudo tá ali Isso é muito bom Olha, seus maníquos Vocês não falaram que eram fodões? Chegando a sua arma ali Que tá mais perigoso Beleza 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 Vocês vão ser minhas cobaias Bom, além disso O delay das armas são medidas como se fosse que as varrinhas de RPG Ó, tá vendo? Você tem que esperar ela carregar toda Para você poder dar um novo tiro Ou seja, não dá para você simplesmente colocar um monte de arma E tentar fazer KS Tipo, dar vários tiros de uma vez Agora não dá Você vai ter que usar Você vai ter que usar armas secundárias Para você atirar no seu inimigo Em vez de simplesmente achar que você vai ter um monte de sniper E elas vão dar conta do recado Também é bom para o user fazer o bichinho sofrer Mas eu não quero fazer sofrer Então plasma nele A plasma agora Ela lança tiro por tiro Ela não vai soltar uma rajada como antes Ela dava tiro com todas as armas que tinha ao mesmo tempo Ela tá mais parecida agora com a Mega E, meu, eu achei isso interessante Mas deveria ter um botão para você acionar todas de uma vez também Ia ser muito bom Você poderia colocar uma quantidade delas E mandar, tipo Como se fosse um especial que gastaria todas Só que você atiraria com todas as armas ao mesmo tempo Isso seria muito mais da hora Bom, basicamente foi isso que mudou Eles mexeram muito nos negócios das asas O escudo, ele funciona assim Nada pode atravessar ele enquanto você colocá-lo Mas ele só fica te protegendo por um tempo Ó, quando ele faz essa animação Depois de um tempo ele some E, bom Eles também mexeram na Na Rail A Rail não mais A Rail não A Nano A Nano não Não causa mais dano Agora ela é só de cura É, tipo Você que queria ser o OVNI da parada Agora não vai dar mais Lamento Agora ela só cura E não cura o inimigo Então Ela só pode ser usada nos seus amiguinhos Vai achando que você vai fazer uma máquina da morte De vários healers Que você vai precisar de armas sim Bom Aparentemente eles estão Eles focaram mais essa atualização Para voadores As armas de voadores Agora vão ter mais vantagem Eles mexeram muito na vida das asas As asas agora tem muito mais vida Ou seja, está mais difícil você Simplesmente chegar e falar Ó, fazer um avião fodão Você vai conseguir fazer um avião fodão Mas Meu, vai ser muito mais OP As asas agora vão ter uma blindagem extra Além de De um voo mais rápido e sublime Eles mexeram muito nas asas Então, tipo Você fazer avião É a hora de testar As suas habilidades aéreas Porque está muito da hora Outra coisa Que eles colocaram VIP Aí para todo mundo Só que Não sei porque O de 3 dias Não está funcionando Só o de 1 dia Só que você pegar 1 dia de VIP Fazer o que, né Depois eu vou ter que Ver lá no meu e-mail Para ver se Tem que confirmar alguma coisa Mas provavelmente sim Provavelmente eu estou no ban Eu vou ter que confirmar mesmo Mas é isso Meu VIP está acabando aqui Falta Alguns minutinhos Mas Bom Foi isso que mudou Vou mostrar um pouquinho mais A loja aqui para vocês Para vocês verem aqui O que mudou também As asas aqui mudaram bastante Ficaram bem bonitas Na minha opinião Ficaram bem bonitas mesmo Elas agora realmente Tem a aparência de asas de avião Elas pareciam mais Sei lá um Sei lá Elas pareciam uma coisa Que você usaria para surfar Mas agora Elas estão parecendo mais com asas Eles mexeram no preço De algumas coisas Eu não sei no que Aparentemente um escudo Que estava com o mesmo preço Para comprar e para vender Estava a mesma coisa Mas Eu não tinha visto isso Nem tinha reparado nem nada Não teria abusado um pouquinho Desse bug Mas É isso Eu vou mostrar também Como que ficou Os aviões Nessa versão aqui Olha os aviões Olha como que ficaram mais bonitos Eles realmente ficaram bem mais bonitos Falaram também Que aumentou A propulsão Desses aviões Então Vamos ver O que mudou realmente Porque Realmente eu não estava sabendo De nada Esse negócio de propulsão Vou dar uma olhada Ali na wiki Realmente eles mexeram em alguma coisa Nas propulsões deles É Não mudou a skin de nenhum próprio Mas As asas ficaram bem mais bonitas Eu realmente gostei dessas asas Elas que incorporou mais Com uma quantidade maior de bloco Ah Entendi Agora dá para prender em vários blocos Interessante Isso daqui foi realmente Inovador Ah Esse daqui Prende em até 3 blocos Esse daqui Nossa 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 Dá para fazer uns bagulhos Bem apelão Assim Os extensores Eu acho que eles Estão com um bug Os extensores Que as vezes Você coloca eles E Aparece vermelho Como se você não Não estivesse conectando eles A alguma coisa Mas aparentemente Eles arrumaram isso Mas É isso Vou mostrar aqui para vocês O meu novo Robo Match Esse daqui Eu vou colocar para vender Em abril Então Não percam aí Eu vou ter que juntar muita grana Para Colocar ele Para vender Mas Tem que agradecer aí Ao cara que criou Originalmente Eu editei muito Mas Tem que agradecer a ele Porque Me deu muitas ideias Para criar novos robôs Então O cara que criou Originalmente Aí O robô azul Vai É um abraço Provavelmente O cara é gringo Não vai entender Porra nenhuma Mas ok Eu mudei aqui Um pouquinho Mexi um pouco Na cabeça Daí que a cabeça Deve virar feia Para caralho Só que eu mentei Ela Então Eu tive que fazer Isso aqui Faz que antes A arma Colocava aqui Aqui E aqui Ou Eu adicionei Uma cabeça Decente Tive que colocar Desse jeito Faz que não tinha Mais espaço Para encaixar As armas Eu pintei ele De preto E amarelo Ficou muito foda Ficou parecendo Uma abelha Mas ok E bom O robô original É esse daqui Deixa eu ver Se eu encontro Ele Normalmente Aqui em Cosmetics Fazer tipo Um merxante Do cara Mas Foda-se Os caras Estão criando Esse bagulho Muito louco Mesmo Mas nave Épica Para caramba Deixa eu ver Se eu encontro Aqui O robô Do cara Esse daqui Foi Eu acho Que o robô Do cara Ganhou até Prêmio Com Melhor Construção Mas tipo Os caras Aqui Do robocross Estão me perdendo Muito É esse daqui Esse daqui É o original Do meu matcha Eu realmente Mudei muito Ele Ele é Ele é Um milhão E pouquinho Ele tem Astes Aqui Para conectar Mais armas Só que Eu não Aproveitei Muito Isso Eu realmente Mudei Esse negócio Aqui atrás Que eu achei Um pouquinho Feio Realmente Não gostei Mudei aqui Um pouco A cabeça dele Era muito Feia Olha como Era a cabeça Dele Realmente Não dava Fiquei Fazer uma Plastiquinha Nele E Isso daqui Também Estava muito Estreio Então eu Mexi Também Nele Nessa Espécie De turbina Que ele teria Em transversal Mas Realmente É bem Bonito Isso daqui Até com Isso E Bom Galera Eu tinha Que agradecer Aqui Ao player Shin 19 19 Então É isso Pessoal Quem gostou Dá um like Dá um favorito Se inscreve No canal Que já não Foram inscrito Compartilha Nas redes Sociais E Se vocês quiserem Também comprem Esse robô Aqui Que Meu Muito bonito Quem quiser Também Comprar o meu Também Vendi O O O O O O O Megazord Ele também Tá à venda Só que ele Tá sem As pernas E armas Pra não Ficar tão caro Pra vocês Você só Comprar as Pernas E armas Ou Aproveita As pernas E armas Que vocês Têm Com o 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 Obrigado.